Música Jou en mensen, hier zijn we weer. Hey Bilo, waar zijn we vandaag? Opa. Ja, waar? Wat voor club? Ajax. Ajax? Nee joh, geen Ajax. Waar zijn we vandaag? Sparta. Sparta! We zijn vandaag bij de jeugd van Sparta. Heb je een beetje zin in of niet? Ja. Maar ziet Bilo er niet een beetje fresh uit of niet? Kijk eens. Ga eens draaien. Laten ze zien. Ja mensen, ja 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 ja. Vandaag zijn wij bij Sparta. En wij hebben begrepen dat Sparta één van de beste jeugd heeft van Nederland. Ja dan moeten wij even zien waarom toch? Of niet? Begrijp je nog een beetje of niet? Kun je nog een beetje volgen allemaal of eh? He? Maar in ieder geval mensen. Wij gaan vandaag in de jeugd bij Sparta. We gaan hier rondlopen. We gaan meerdere talenten zien. Dus ik zou zeggen volg ons. Of niet? Ja. Wij zijn echte, echte, echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar? Lichten. En wij zeggen altijd. We zijn altijd. Zo. Duidelijk kan het niet he? Duidelijk kan het niet mensen. En vergeet vooral niet te abonneren. Te delen. Te liken. En eh. Nou. Is het liefst of niet? Heerlijk. Lekker zonnetje. Lekker genieten. He? Zo. Mensen. Wij gaan lekker door kroelen. Hou die tijden. Alleen mijn liefste. We gaan even wat jeugd opzoeken. Ze voelen me al volgens mij aankomen. Goedemorgen jongens. Alles goed? Ja. Ja goed man. Is het geen vroegertje? Ja een beetje. Hoe laat mijn studio op vandaag? Nou niet zo heel vroeg hoor. Ik denk rond negen. Nee. Niet vroeg. Dat valt nog wel mee. Jullie spelen allemaal bij Excelsior? Ja. En wat voor teams spelen jullie? Dertig. Moeten jullie nog spelen? Ja. Oké. Tegen Sparta. Ja. En wat denken jullie? We hopen dat we winnen. Maar de kans is niet. Waarom niet? Sparta is wel een goed team. Ja? Ja. En dan kunnen jullie één naam opnoemen waarvan jullie denken hé, dat is misschien echt, echt een goeie speler. Ik ken Robert. Ik ken hem wel. En je kent hem ook persoonlijk? Ja, hij ziet hem uitgemaakt. Oké, dus dit wordt effe. Ja. En waar sta jij op het veld? Ik sta op mijn veld. In deze kantine. Oké. Dus geen grap met jou? Nee. Oké, dan gaan we zo kijken. Hey Bilo, wat ga je doen dan? Wat ga je doen? Nou jongens, gaat iemand vandaag in ieder geval niet voetballen van jullie? Nou, tot zo man. Succes he? Dankjewel. We zitten hier in de kantine. Goedendag jongens. Goedendag. Wat zeg jij vandaag? Drie puntjes. Oh of niet? En wat zeg jij? Oké, en wat zeg jij? 10-0-3. Niet 3-0-0-3. Oké, oh jij bent scherp vandaag. He? Altijd, standaard. Kom je elkaar tot en dan of niet? Ja? Succes jongens. Ik kom kijken he? Ja. Dat ze je even weten. Oké. Goedemorgen jongens. Echt? Ja, ik ken jullie. Wacht naar High Five. Ja. En jij staat bij Lisse? Ja. Alles goed? Ja. En wat voor team zit je? E-1. E-1. Ja. Dan wil je nog een shout-out verzorgen? Eh, ja. Shout-out naar mijn team. Succes jongens. Naar huis. Oh ja, nou fijn weekend dan. Ja, dankjewel. Eh, Hélio. Eh, eh eh. Man, 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 man. Hey, hey, hey Bilal. Hey Bilal, Bilal is niet van ons. Is niet van ons. Hallo. Goedemorgen. Alles goed? Ja goed, ook met jullie. Ja, gaat fantastisch. Dankjewel. Dankjewel. Ja, we zitten nu even uitkijken. Zo mooi. E-1. O que vai Bilo agora? Isso é a última clínica, Bilo. Eles vão jogar assim. Succes, trainer. Ei, 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 o que vai fazer? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, 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 kom, kom. Het zit daar. Ei, ei, ei. Kom, kom. We gaan eerst even... We gaan eerst even met Noa praten. Noa, vertel even in te kort wie jij bent. Ja, ik ben Noa Plein. Ik werk hier bij Sparta, als videoanalyst. Ik heb jullie uitgenodigd. Want ik hoorde Bilo altijd zeggen dat hij volgens mij Hado, Ajax, AZ, Fajrnard, mas eu ainda não fui para Sparta, Roda está também, e eu acho que você também também é um pouco para Sparta. Ah, Sparta? Vai funcionar, você acha? Não. Não? Um pouco para Sparta. Vamos ver algumas disputas. PSV está aqui. PSV? Ajax está aqui. Echta? Excelsior está aqui. Sim, toda uma luta de jogadores. Vamos ver umas luta de jogadores, ok? Vamos ver mais? Sim. Sim. Vamos vermelden. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, não vai não. Vamos ver na outra. Sim. 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 O que você gosta de jogadores? Ajax. O, o, o. O, o. O, o, o. É uma boa clube, ele. E Sparta? Você também é um clube? É também um clube. Olha só, você pode me voar. É uma boa logo. Vou me voar. Você voou melhor, né? Isso é um bom começo. Sim, eu sou o treinador. E como você voou? Eles gostam de manhã. É muito divertido. E muito divertido. Nós estamos vendo que Sparta é uma das melhores que você conhece o treinador, né? Sim, claro. O que é isso? É muito importante. É muito importante. De maneira de pensar. Como você vai comando com as crianças, o que você vai comando com as crianças. Eu acho que isso é a base. Nós tentamos fazer muito tempo. Também estamos em seguidação. Pessoas em seguidação. Prazer é muito importante. Mas também é muito importante. Você tem um curso como treinador? Sim, você vai falar todo? Tem uma deissão por falar cada vez. A muita coisa da semana. Nós temos doisờ para treinadores, em pequenas e pequenas. Mais sobre esse treinador. E todo mundo tem sua própria desenvolvida. Comuneira a qualquer maneira. Dessepapira. Em comprometemos como papel. Então o maior coisa possível. É o mais possível. Vamos verglicar com vocês verem a sua joguim. É assim. É claro. Vamos no clínicos para você. Eu gostaria de experiência. Muito obrigado. Obrigado. Olha só, tem um cabelo. Você vê? Para quem você está? Para PSV ou Sparta? Ah, sim. Não, sim, sim. Mas PSV ou Sparta? Hoje? O que você diz? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. E aí, eu? É, fantástico. Dei. Raiim. Raiim. E? 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 Você também pode me fazer isso? Não me fazer isso? Por que não? Nós vamos fazer isso. Por quem você está? Vou nadar com o que você disse. Ah, sim. Você vai para mim? Uma boa trapa. Querendo? Aqui tem a mudanças. De pico. Olha aqui. Proceder. Você vai fazer isso? Não. O, o. O que você está aqui? O que você tem que fazer isso? O que você tem que fazer? E aí, vamos ver com a liga de competição. Vamos ver com a liga de competição. Vamos fazer o que vamos fazer? Vamos fazer isso, ou não? Vamos lá. Eu não vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer isso aqui. Bom dia. Ele tenta de vermelho. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer só. Eu fico aqui também. Sim. Sim. Desse deputado? Só um desespero. Jou. Beste deputado. Sim. É, tem aqui. Vamos entrar logo, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Sério? Estou aqui! Sim! Boa noite! Boa noite! Cantoor! A grande baixa! Ei! 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 Opa! Kom je gekkie! Zo! Ja! Ja! Ja, Pilo! Hi! Geef maar een handje! Zeg maar... Lila! Milano! Oi, Brian! Sorry! We hebben Milano nog zo opgepakt! Oh 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 oh! Dit is lekker koud! Zo, vriend! Stuk die halve vles in, moet je kijken! Zo! Dit zijn we zo! Ja! Dit zijn we zo! Ja! Wat is aan de hand jongens? We hebben... We hebben... We hebben de laatste bestrijd... Echt? En we hebben een beker gewonnen! Zo, de kampioen? Ja! En waar is jouw beker? Zo! Oh hey! Jij heet... Lila! 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 Hallo! Hallo! Wat ben jij kampioen geworden? Ja! Hoe heet je? Junete! Junete! En... Dit seizoen ging het goed? Ja! Kan je een beetje goed voetballen? Ja! Ja he! Krijg ik nog een high five? Goed zo! U bent de trainer? Ik ben de trainer ja! Hoe hebben ze het gedaan dit jaar? Geweldig gedaan! Ze hebben het echt geweldig gedaan! En het resultaat kampioen geworden! Sparta heeft een van de beste jeugdopleidingen in Nederland! Klopt! Waar ligt dat aan volgens jou? Ten eerste het Sparta gevoel! Dat is heel belangrijk binnen de club! Het Spartaan zijn! Dat is heel belangrijk! En gewoon de goede, bijna professionele begeleider die ze krijgen! Ja! Echt moeilijk! Echt fantastisch! Ja zeker! Je bent echt een zegen tas trainer! Ja zeker! Ja zeker! Ja dit is echt een super moment voor mij! Super! Ik wens jullie heel veel succes! Ja dankjewel! En u bent voor het jaar weer hè! Het is voor mij! Echt? Ja! Oké doei! Doei doei! Doei! Doei doei! Ja! Verlassen jongens! Verlassen! Geen maar een boks! � treadad! GUIDOOOOOM! Nah... apo, ! Po, pfe, vrouw. campaigns komt het maken тем men het en Espetiva Esses Levantar Esses Levantar Esses M thorfan Eu tenho um vlager, também é uma família de mim. Nós de Maroccais têm uma grande família, não é isso? É uma baixa de dois filhos que estão em BVO. Eles estão todos jogando em Sparta. Sparta 1-0-8. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não, não é? Roda J.C. ou PSV? PSV. Man, man, man. Oh, Anja? Não, Anja Ajax. O que você diz? Anja Ajax. Anja Ajax. Sparta! Sparta! Anja Ajax. Eerste quartier. Sparta het best wel zwaar. Sparta eigenlijk beter is dan Ajax. Sparta is eigenlijk beter dan Ajax. Ajax is slecht. Sparta is echt goed. Sparta is echt voor echte mannen. Ajax. 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 O que é isso aí? O que é bom, você é um 60. Eu sou um burrinho. Eu sou um burrinho. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Três, três, três. Vamos te dar um também. Mas de um burrinho... Trapando, você quer me ajudar! Iけ a saca! E... Sparta! Sparta! Alex! Sparta... Mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você pode me dizer como você está em um dos melhores treinadores de Número? Como você está com o treinador? E como o treinador é? Qual é o treinador? Ele é um treinador. Um treinador de futebol? E onde você está? Um treinador de futebol. E qual é o treinador? Ronaldo? Ronaldinho. Serio? Ok. Barcelona, então você também vai para Barcelona? Sim. Vou fazer um treinador de futebol? Vão para a futebol? Para a futebol? Para a futebol? A futebol de futebol? A futebol de futebol. Ah, olha. É muito bom. A futebol de futebol. É, ótimo, mano. A futebol de futebol. E, pessoal? 3-2. E, pessoal? É muito bom. É muito bom. A futebol de futebol de futebol fez. Mas sim? O seu reposo é,水 elizinhas e não iria elu. Bilo, há algo que está acontecendo. Porque eu achei muito bom que você estava hoje. E o que vocês estão fazendo, você e seu irmão. Então, nós queremos te dar um sorriso. Porque eu achei muito bom que você estava aqui. Então, eu tenho aqui... ... um espada-se. Eu acho que não. Olha isso aí. Ajax. Número 10, Ajax. Você talvez não está fazendo isso, mas é um rebao para você. Para você, porque eu achei muito bom. Então, eu... E então... É... 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 É, é... 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 Olha só, eu vou te sentir. Vou te sentir. É... 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 Vou me dar um peito. Vou mais a um aparelho. Não é mais um mano. Um, dois... Lá-ra-ra-ra! Deixa eu mais aqui. Lâcho. Não é mais um Ajax? Olhem! Esparta éu uma clube também. Sporta, você é o melhor! Sporta é só para os homens, homens. Você está? Um pouco de pique, Bilo. Gat isso um pouco? Sim. 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 Então, galera. O que está acontecendo? Um pouco. Você está muito bem. Sim. E aí, tudo bem. Olha isso. Olha isso. Fala, galera. Feliz com a sua ganha. Como foi? Foi um pouco mais? Sim. 3, 2. E aí, que as jullie como장inha? Foi bom. Agora? E aí, eu. Pico? Eu nós. R Girls? Ele mentindo ou, Tânia. O be tonal é? Leit prazer emak é isso. Practira para vocês МУЗЫКА Para tudo o ganho. OAT? Caramba? Simples steht em Нет. Sim. Eles vão poderá-lo. Eles vão poderá-lo. Tem um jogo de jogo? Sim. Mas hoje não. Então, eles têm o trabalho. E aí, muito bom. E aí, muito bom. E aí, minha mãe. E aí, meu pai. E aí, por quê? Por que você é minha mãe? Porque ela minha mãe. Ele é uma linda, não? Justo. Eu sou o meu filho. O que estão fazendo essas pessoas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Dames de Nere. Yuzo. Sparta-jeugd. Two-touch. Isso significa que eles vão poderá-lo. Oh. 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 Oh, die zijn er nog over? Okay. Ja. Oh, wat een spanning. Wat een spanning. Ja. Zo, wat een rust, dames en heren. Hey. Ja. Haha. Nee, nê, oh. Nee, tis. �$ Takoso. Ok, senhoras e senhores, a finala é entre... Noa e Genino! Lucky! Estrela! Estrela! Onde está? Onde está? Onde está Sparta? É uma boa equipe. Uma boa equipe. Uma boa equipe. É uma equipe. É sempre uma equipe. É uma equipe. É uma equipe. É uma equipe. É uma equipe. Você é uma equipe boa vilinha? É uma equipe talvez a equipe. Ou seja! Pele British está sempre há contra ele. Ele tem um burka. Porque está homem é apenas 18 anos. É? Faith어나-Emilão! Um grande, é tudo primo. Muito útil. Possíveis! Um grande, é tudo ótimo. Você �ND vite pode! Um grande, um grande. Música 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 Eu vou te dizer uma pergunta Uma das melhores clubes de Nesse Eu acho que Todos trabalham juntos E você vai fazer um Eu acho que você vai fazer Olha isso E aí, o que faz Sparta Uma das melhores clubes de Nesse A história Todos conhecem Sparta Mas eu acho que Eu acho que em dia de jogador De beste de Nesse Mas onde você vai fazer isso Como os treinadores vão com os jogadores Accommodação Eu não sei Eu acho que eles estão Eu acho que eles estão Mas eu acho que não É só, o sorvete E aí, o senhor Você está tentando? E aí, o que você está falando Não, não, não... E aí, o que você está falando? Kata. Eu também conheço Sparta. Obrigado. Ele é muito louco. Ele é muito louco. Ele é muito louco. Eu conheço meu papá, Gertiça. Com Sian, com Brian. Com seus botejos. E com a mosquê. E com a coquinha. E eu... E eu... Eu vou te dizer... 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 Eu vou mir ou espe. É o que cara... k . . . . . . Ja? Ja. Als enige doelpunt van je eigen team. Is wel leuk. Kan je kort beschrijven hoe die ging? Nou ik werd aangesproken in het middenveld, toen draaijde ik open, toen stak ik de linksbek weg. Uit toen stond ik op de 16, toen kreeg ik hem terug. Geen genade? Nee. Je was teveel zat, hè? Mijn mensen, even serieus. Dit moet ik jullie gewoon vertellen. De video zien jullie waarschijnlijk naar Ramadan waarschijnlijk. Maar deze man, is gewoon aan het vaste man. En je hebt gewoon de hele wedstrijd gespeeld. A torre. Estou um líder, sério. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu estou um pouco a de porquê. Por que as pessoas dizemem que Sparta é a melhor clube de naturação de vida. O que você acha? Nós estendemos muito em vida. Nós estudamos aqui. Minimamente 4 horas por semana. E em 3 semanas conversamos com as pessoas. E eles vão se assar. E na noite nós sempre estamos aqui. E em domingo também também. Então você vale muito dinheiro? E qual nível você faz? Eu trabalho em 2º. Não há gravação. Mas como você faz isso? E em futebol, e em escola? Eu tenho sorte que aqui em Sparta pode fazer muito. E no dia, às vezes, tudo em casa. Eu aprendo. E o resto, treinando. E na escola. Eu sabia que eles tavam um o tempo. Eu sabia que eles tinham um pão. E os jogadores também. Eu sabia que eles tinham um pão. E eles tavam um pão para ver como vocês vão, para ver a mais sobre. E você não conseguiu? Eu acho muito legal. E olha que ele. Por mesmo tempo, é irritante. Eu sou um pouco mais. Obrigado, você é um futebol de futebol. Para o seu lado direito, ele não se jogou. Mas quando você está me empolgando, você precisa de direção, você precisa de direção, você precisa de direção, e eu estou feliz que eu sou uma família. Fui, sucesso! Você tem ainda mais um a um uur, então vamos embora. E, como eu disse, não sei mais. Ok, nós estamos aqui com o Abda Hak Yamumi, o pai de Dia. E Iyid. E Iyid? Você é muito feliz, né? Sim, feliz, claro. Tem duas crianças, elas podem voar aqui, assim eu acho que eles podem voar aqui. Então, eu acho que são os dois ou três jovens de Leiden, que jogam aqui em Sparta. E com os dois filhos, e eu sou muito fã, então eu sou o fã, então eu acho que é o melhor do que há, quando é a sua própria criança. E você é um fanático ou bem tranquilo? Não, 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 eu tive isso aqui também, eu acho que não tenho vontade de ser tão fanático com os filhos. Para Sparta, é um desenvolvimento, mas os filhos são mais críticos do que a club. Você pergunta muito sobre as crianças. Então, olha só, procurando. É bom, é bom, é bom. É bom, é bom, é bom. Então você diz que você fez isso e fez isso. E o tempo vai continuar. Hoje eu vou perguntar por que as pessoas dizemem que Sparta é um dos melhores jogadores do Neste. Para você? Eu acho que primeiro a escuta. O tipo de jogadores que eles escutam. São jogadores que são técnico bastante inteligente. E eles tentam com a habilidade que eles têm mais habilidade. E eles tentam ter tempo de jogadores de jogadores de jogadores. Mas eu acho que o tipo de jogadores que são escutados, que é a Sparta é um treinado. E a forma de forma como as crianças, como elas trabalham com a pedagógica. Mas também o jogador que eles conseguem. O jogador e valores. E a tradição também. Você sabe, você está jogando em Sparta. Então você tem bastante perguntado. E bastante continuidade. Então, como você vê essa luz da minha irmã, eu acho que 80% do jogou desde o 10 anos com a gente. Então, não é cada vez mais. Mas eles dão a possibilidade para o desenvolvimento. Então, eu acho que isso é algo para a aprendizagem de Sparta. Eu desejo você e seus filhos muito sucesso. Eu estou feliz de que nós somos sanguíneos. Mas, eu acho que é um complimento. E eu sei o quanto tempo que você tem, você tem um trabalho. Você está em comunidade, você trabalha em serviço. Então, eu acho que é um exemplo. Eu acho que é muito importante fazer isso. No ano passado, dois dias na Venlo com a Dia. No ano passado, dois dias na Belgião com a IED. Entre treinamentos, disputas. Eu preciso dizer, não apenas para mim, mas também para minha mulher. Você tem que fazer isso juntos. E muito respeito para você. Então, para o pessoal, qual é o seu trabalho? Como você tem um trabalho? Como você faz um trabalho? Como você tem que saber se não. Eu não sei. Eu estou com a no dia. E agora é o dia de semana. Mas normalmente é um bebida, você vai para o trabalho. Eu trabalho em New Vennep. Eu trabalho em 5 horas. Eu trabalho para casa. Eu comecemente para o dia de noite. Eu tenho um dia de semana. Eu tenho um dia de semana. Para o dia de semana. Para vergonha, para visitar as pessoas, para visitar as pessoas. ou preparações para um debate, ou seja, então isso dura até 10 horas, 11 horas da noite. E aí você vai fazer uma fiesta de casa, ou beber, ou beber, ou beber, ou dormir. E assim vai a semana. Às vezes você tem um tempo de trabalho, então você pode fazer um dos jovens para a escola. Para o outro dia... Dia está em transporte, então ela vai ao redor, então ela vai ao redor. Três vezes por semana com a minha mulher. Então, na escola, eles eles estão lá em. Em casa, ele tem um pouco de boterham. Mestas falam ele em saída. Então, eles estão aqui em 4 horas. 5 horas de treino até 7 horas. Na casa. Eu tenho muito tempo de comida. Pasta é uma especialidade. E então, às 20h30. E dia, às 20h30, às 20h30. Então, a semana. E às 20h30. Às 20h30. Nós podemos tirar dois sets. Às 20h30. Às 21h30, dia. Às 20h30. Às 20h30, a diaffada. Às 20h30 a dia. Nós vamos tentar comissar quem é que vai com quem. Ainda também! Aqui e eu ainda ganho. A hora do dia. É muito bom. Obrigado por seu tempo. Você também também está sucesso muito pelo pelo? Obrigado. Eu acho que vocês também não foram, você, Moustapha, Bula... Eu acho que vocês eram todos os treinadores. É muito triste que vocês não foram até o mesmo momento para um BVO. Eu tenho certeza de que um ou dois de vocês realmente pudessem com isso. Muito obrigado a vocês. Sim, 100%. Obrigado. Ok, top. Bula, o que é hoje? É Sparta ou Ajax? Sparta com Ajax. O, Sparta com Ajax? Eu faço isso muito bem. Então a missão é minha missão. É só o Ajax. É ruim. Ele vai em um Sparta-shirt. Eu voua, eu voua, eu voua, eu voua, eu voua! Eu voua, eu voua, eu voua! Eu voua, eu voua, eu voua, eu voua! Eu voua, eu voua. Eu voua, eu voua, eu voua! Eu voua, eu voua! Hoje em dia, nós estamos em de Sparta. E, eu vou... Ei, 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 não sei. Eu quero agradecer por essa dia hoje em Sparta. É para mim que é claro que é um dos melhores clubes de Néjarah. É o lugar para o individu. O plenso está para o. E aí, aí vem a prestação. Para os nossos amigos, muito obrigado por assistir. Espero que vocês gostam. Um grande um prazer. Porque nós são realmente, realmente, realmente... Echam de cara. 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 Responde corp Echam de cara. Tchau. E aí